O Cicado é a única vez que você tem que levar lá, levar para o outro lado. Não, não, não. Não, não. Deixe o boino mais tarde, eu vou. Coloca. Corre, olhe. Eu volto depois, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou arrumar. Se for na fila, aí você fica reclamando. Depois da outra coisa, é isso. Não vai cair. Lua, vai dar um metro. Lua, vai dar um metro. Lua, vai dar um metro. Lua, vai dar um metro aí, Lua. É janeiro, se quiser. É janeiro, janeiro. É janeiro de 2002. Você já arrumou todas as coisas ali? É com adeus. Em dezembro. Dezembro. Que hora que você vai? De uma hora? Deem 18 horas. Vá lá. Vá lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai, a gente está aqui fazendo mais uma hora. Maior, ela. Ai, vai lá. Vai lá.